Os meus olhos viram a salvação A luz para o mundo, esperança da terra E eu não sou mais meu Eu não sou mais meu Cristo, Tu és A minha poça O trigo esmagado O vinho novo e o pão E eu não sou mais meu E eu não sou mais meu És a fome que me faz cantar És a sede que me faz beber És o nome que escuto ao deitar E o olhar que vejo ao amanhecer E essa é minha Essa é minha E eu brinca Pra Te coroar E esse é o meu ser E o meu amor por Ti Não será um segredo E o meu amor por Ti E o meu amor por Ti E o meu amor por Ti E eu rio Pascal Tu és a minha porção o trigo esmagado o vinho novo e o pão e eu não sou mais meu e eu não sou mais meu és a fome que me faz cantar és a sede que me faz beber és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer e essa é a minha promessa eu gastarei minha vida pra te pôr no mar e esse é o meu é o meu anseio meu amor meu amor não será não será pega as suas mãos mais alto que você puder e consagre sua vida a ele nessa noite tudo que eu tenho tudo que eu sou tudo que eu sou e essa eu e essa e essa é a minha promessa eu gastarei eu gastarei ao sempre o meu e és e és a fome que me faz cantar és a sede que me faz beber És o nome que escuto neste lugar E o olhar que vejo ao amanhecer E essa é a minha ponteira Nossa é a minha vida A te provar Esse é o meu ser O meu amor nunca será